Padre Tony Batista, bom dia para o Senhor. Qual a mensagem para esta semana? Bom dia, meu filho. Veja, hoje eu gostaria de começar uma pequena série, porque algumas pessoas têm me solicitado, Padre Tony, conversa um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Como a gente não pode esgotar de uma vez, vamos começar hoje e vamos seguindo, conversar sobre as bem-aventuranças. Então, primeiramente, vamos nos situar. Jesus Cristo, naquele dia ou naquele tempo, ele estava na região da Galiléia. Todos nós sabemos que Israel é um país muito pequeno, talvez se pareça com o Piauí, mas bem menor. Tem a região da Judéia, que é a parte de deserto, tem a Samaria e tem a Galiléia, a região mais fértil, que está pertinho do lago de Genezaré. Nesse dia, ele estava naquela região, em volta do lago de Genezaré, pertinho de Cafarnaum, pertinho de Tágafa, quando de repente ele vê uma grande multidão. Com aquela multidão, ele sobe a montanha, que hoje nós identificamos como sendo o monte das bem-aventuranças. Quando ele sobe a montanha, ele se senta e começa a falar para aquela multidão, para aquele povo, para os seus discípulos. E ele começa dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos tomar algumas palavras deste primeiro trechozinho, para se entender melhor as bem-aventuranças. Primeiro, Jesus Cristo viu a multidão. Isso é muito importante para nós cristãos percebermos. Ninguém está fora do olhar de Deus. Todos nós somos objeto, diríamos assim, do carinho, da procura, do zelo e do amor de Deus. Nada na nossa vida passa indiferente a Jesus Cristo. Tanto as suas alegrias, suas gargalhadas, como suas dores e seus sofrimentos. Por isso, ele vê a multidão. E quando ele vê a multidão, ele sobe a montanha. Subir não é apenas chegar lá em cima. Subir é a nossa vocação. Por exemplo, se você se lembra do Fernão Capelo Gaivota. Ele diz, nós não fomos feitos para voos rasantes. Nós fomos chamados por Deus para rasgar o horizonte, para subir. Só que esta subida não significa, numa escala social, de aparecer na mídia, na crônica, ou ter muitos bens e se tornar rico. Mas subir significa a minha realização, o meu ser. Eu tenho que crescer em todas as dimensões para, de fato, subir. Depois, ele se senta. Que bonito o gesto de sentar. Sentar significa autoridade. Ele ali está falando com autoridade. Não é como qualquer um, não. Sentou-se para ensinar. E a primeira bem-aventurança é esta. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Todos nós podemos confundir, pensando que Deus está louvando a pobreza e a miséria. Não se trata disso. Deus não quer miséria de ninguém. Deus é pai de todos. Se ele quisesse o bem-estar para uns e a miséria para outros, ele não seria nem pai, nem justo. Então, aqui não é um elogio à pobreza. A pobreza aqui é diferente. É o desapego. É aquela pessoa que não faz das suas coisas a razão da sua vida. É mais ou menos aquilo que um grande santo já nos disse, não é? Santo Inácio de Loyola. Os bens são bons, tanto quanto eles nos levam a Deus. Então, não é um elogio à pobreza e à miséria. Pobreza é desapego. É viver como se não tivéssemos. Mas é lógico que a miséria não pode ser querida por Deus, nem por nós. Porque ela é resultado da injustiça. Ela é resultado do apartheid humano. Deus não quer miséria. Mas agora nós puderíamos nos perguntar, tomando aquelas diversas expressões que eu falei. Será que eu vejo os outros como Deus nos vê? Será que eu estou procurando subir a minha montanha como pessoa realizada, feliz? Será que eu sou pobre em espírito? Eu sou desapegado? Eu coloco a minha vida a serviço dos outros? Ser cristão é isso. Então, vamos pensando algumas vezes sobre as bem-aventuranças. E hoje eu termino pedindo a Deus que abençoe sua casa, sua família, seus sonhos e seus projetos. E que você seja pobre em espírito, desapegado para bem viver e bem amar o próximo e a Deus. Muito obrigado. Obrigado.